Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Para que vocês estejam bem, porque hoje tem uma coisa muito legal, gente. Bom, hoje tá, vamos estudar a continuidade do assunto dos satélites, mas hoje nós vamos estudar sobre sonda, sonda espacial. O que seria uma sonda espacial? Pois bem. Nós tínhamos um vídeo agora que explica direitinho sobre o que é uma sonda espacial. Foi um momento histórico transmitido ao vivo pela NASA. A nave não tripulada percorreu cerca de 500 milhões de quilômetros para chegar ao planeta vermelho, tudo acompanhado aos olhos atentos da equipe de controle de missão do laboratório de propulsão a jato da NASA. Muita coisa poderia ter dado errado. Desde a descida da atmosfera marciana até a superfície, o módulo estava sujeito a temperaturas e forças extremamente altas. A InSight precisou ser blindada para não derreter antes de atingir o solo, além de paraquedas supersônicos. Também teve propulsores implantados para garantir um pouso suave, a fim de não se despedaçar antes ou assim que atingisse o solo. O robô, que tem mais ou menos o tamanho de um carro e pesa pouco mais de 300 quilos, precisava ter um pouso perfeitamente sincronizado, com a velocidade de descida sendo reduzida de mais de 19 mil quilômetros por hora a zero em apenas seis minutos. Agora, diante do pouso feito com sucesso, começa uma outra fase, a implantação dos instrumentos da sonda para explorar o interior do planeta vermelho, o que levará de dois a três meses. Veja só, gente, que interessante, né? Sondas espaciais são como naves espaciais, só que não tem ninguém lá, tá? Eles ficam viajando, mas não tem ninguém. São de extrema importância para estudos, estudos sobre o sistema solar, sobre os planetas, são muito importantes para estudos científicos. Bem, agora vocês vão abrir na página 58, tá? Essa daqui. O que será que tem nessa imagem? Hum, tá preto e branco, tá um pouco esquisito, né? Bom, então vocês vão colorir, tá, galera? Bem lindo. E vão descobrir o que tem nessa imagem aqui, tá bom? Bem caprichada, hein, galera? Usem muitas cores, pedindo do jeito que vocês quiserem, mas bem caprichada. Bom, na página 59, a professora Juliana tem uma excelente ideia de um maker usando essa página aqui. Vamos lá, todo mundo assistir? A professora Juliana, da robótica, os satélites naturais, né? Foi o exemplo da Lua que a gente estudou na aula passada. E agora nós vamos ver alguns satélites artificiais. O que são artificiais? Porque foi o homem que construiu e levou lá para o espaço, tá? E como é que a gente faz para conseguir alguma informação sobre a satélite, para saber se está tudo bem, para coletar alguma amostra, a partir, né, do lançamento de sondas. E é isso que a gente vai fazer hoje, né? Vocês vão ler bem direitinho no livro, né, esse capítulo inicial. E hoje nós vamos produzir uma sonda espacial, pra gente brincar em casa e testar o funcionamento dessa sonda. Então vocês vão acompanhar no livro de vocês o passo a passo para montar a sonda. Então é muito simples. Vocês vão usar no livro, na página 59, nós temos um modelinho dessa sonda. Nós vamos recortar, tá bom? Vocês vão pedir ajuda, vamos recortar esse material aqui. Em seguida, vocês vão precisar de quatro pedacinhos de barbantes, tá bom? Vocês vão precisar também da tesoura, tesoura para recortar, né? Um pedacinho de saco plástico. Aquele saco de supermercado, vocês vão cortar assim, quadradinho, retângulo, dessa forma aqui, certo? E vocês vão precisar também de cola, pra gente poder montar essa base aqui da sonda. Então, vamos testar. Então nós vamos recortar primeiro a sonda que está aqui no livro, nessa página. E aí 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 Então, pessoal. Então, é assim que fica, né? A nossa sonda depois de recortada. E agora vocês vão dobrar essas abinhas aqui pra que a gente possa colar melhor essa sombra e fazer a montagem dela. Então pode dobrar essas abas e esses retângulos azuis vocês também vão dobrar onde tem a marcaçãozinha preta pra gente formar a base da sombra. Depois de dobrado todas essas abinhas e esses retângulos, a gente vai nessas bolinhas aqui que tem na parte de cima, nós vamos fazer furinhos pra gente poder amarrar os barbunhos. Agora vamos colar, porque a gente acabou de dar. E agora nós vamos fazer furinhos aqui nas pontas desse saco plástico pra gente passar o barbante e em seguida amarrar aqui nos buraquinhos que nós fizemos na nossa sombra. E agora nós vamos fazer furinhos aqui. E agora nós vamos fazer furinhos aqui. Pronto pessoal, e agora já está pronta a nossa sombra, nós já podemos testar. Então escolha um lugar alto pra vocês jogarem, que peça junto ao seu pai e sua mãe, tá? E vamos testar se a sombra está funcionando. E aí galera, conseguiram fazer? Hum, espero que sim! Essa foi nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado, espero que consigam fazer tudo direitinho, tá bom? E é isso, próxima semana tem mais, tá bom? Beijo, tchau!